é uma miséria fala meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Samuca FZ se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações instagram samuca.jw deixa eu limpar aqui essa lente dessa câmera como é morar em uma casa compartilhada aqui em Portugal lembrando morar em casa compartilhada não é apenas aqui em Portugal que tem isso não é galera pensa que é só que em Portugal que a galera que as pessoas moram muitas pessoas moram em casa compartilhada em quarto compartilhado mas eu vou mostrar para vocês aqui do canal que não é só aqui lá de onde eu venho também tem Brasil também tem rapaziada essa mesma cena olha aí aluguel de quarto no Brasil quarto individual e tal seguir que eu tô mostrando aqui no Brasil entendeu que essa região aqui aqui Rio de Janeiro alugo quarto em frente a não sei o que dois mil dois mil quinhentos reais tá em São Paulo também tem ó tanto 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 república são vários quase também ó mil duzentos alugo quarto quarto imobiliado alugo suíte mil reais alugo quarto só para mulher novecentos reais esse aqui em São Paulo isso é só para vocês que acompanham aqui o canal que são do Brasil pensa que é só aqui em Portugal que tem essa realidade não vários locais no mundo também no nosso Brasil também tem cidades grandes como São Paulo Rio de Janeiro até mesmo é Terezinha que ali também tem essa questão é bom tô aqui tô aqui hoje em casa tô de baixa médica e quem acompanha o canal viu as lágrimas que eu gravei aí na prática em nosso no posto médico então eu vou falar para vocês um pouco aqui tentar abrir o meu coração e falar para vocês como é morar em uma casa compartilhada aqui em Portugal bom bom a princípio vai se for se vai ser bom ou ruim vai depender e da experiência mesmo de cada pessoa na minha opinião aqui nesse local que eu estou hoje atualmente tá bom não tá ruim é uma casa compartilhada é que são basicamente aqui quantos quartos vou falar para vocês tem um dois três quatro quartos naquele lado três quartos de casais e um quarto menorzinho e tem outro quarto aqui deste lado quando a pessoa vai morar em uma casa compartilhada sempre tem que colocar algumas normas para a galera em si ter consciência e não deixar a coisa bagunçada entendeu vocês percebem aqui que tá bem limpo né mas claro que a gente tem que colocar também algumas normas aqui para a galera tentar seguir a respeito também do lixo ó esse saco aqui foi eu que peguei pedi lá no meu serviço que ia para o lixo ó eu aproveitei e trouxe para cá para a galera usar o saco do lixo tá tem a máquina de lavar a máquina de lavar também compartilhada com todos e como que funciona para quem não sabe como funciona cada pessoa tem um armário específico então no caso aqui é esse lado aqui é meu estado aqui todo é meu daqui daqui desse lado e aqui embaixo tem as nossas coisas aqui do outro lado aqui já tem de outras pessoas entendeu a geladeira que é o frigorífico no caso cada pessoa tem um um compartimento específico eu não tenho nada aqui nesta nesta aqui eu não tenho nada porque no quarto em si tem uma pequena lá no nosso quarto tem uma mais ou menos desse tamanho então se é bom ou não morar na casa compartilhada o primeiro ponto positivo é você vai poupar dinheiro esse é um dos pontos principais positivos claro que depende se você está vindo morar sozinho aqui em portugal quarto compartilhado para quem quer poupar grana ó é top agora não para quem quer que tá para quem tá vindo com muito dinheiro não tá muito em gastar muito a renda um quarto individual claro que cada pessoa sabe o seu gosto um quarto individual dependendo da localização eu tô aqui exatamente no porto tá então quarto individual vai variar muito de 300 250 se você vai pesquisando você vai perceber está mas normalmente o quarto individual é mais caro olha só olha só aqui tem tem um quarto tem um banheiro são dois banheiros no caso tá dois banheiros porque que eu acho porque que eu acho que na minha opinião para mim é fixe deixa eu ligar aqui essa lâmpada dois quartos aqui um banheiro tem um quarto pequeno ali desse lado então como eu estava falando para vocês morar em casa compartilhada é de primeira um foco específico aí para quem está querendo chegar e poupar grana muita gente quando chega aqui em portugal prefere morar em casa compartilhada prefere compartilhar quarto quando a pessoa vem sozinha como eu vim sozinho tem os vídeos aí anteriores no canal quando eu vim sozinho que é portugal quando eu estava lá no na outra no outro hostel em que eu compartilhava o quarto com seis pessoas eu morava no quarto com seis pessoas eu achava ruim não eu só achava ruim mesmo porque tinha um tal de um percevejo lá que mordia a gente todinha tinha um tal de um percevejo infeliz lá o percevejo não deixava o pessoal quieto não mas ainda bem que naquele tempo quando eu morava lá eu trabalhava durante a madrugada toda então eu chegava só durante o dia em casa só eu dormia durante o dia e trabalhava durante a noite eu era igual mocego então como eu estava falando para vocês aqui tem o nosso frigorífico tá tem o nosso frigorífico e uma das vantagens vamos lá vamos lá uma das vantagens de morar em casa compartilhada ou em quarto compartilhado você poupa mais grana você poupa mais seus euros isso nem se compara claro que depende se você vai morar em uma casa compartilhada e você vai ter um quarto compartilhado ou se você vai morar em uma casa compartilhada e morar em um quarto individual aí é outras questões então é outras questões se é compartilhado normalmente é mais barato claro vai no bolso de cada pessoa uma das coisas que também influenciam em ser ruim ou não morar em uma casa compartilhada são as pessoas quando as pessoas que moram com você são pessoas aí que prezam pela limpeza prezam pelo pelo ambiente na forma de tratar as outras pessoas na casa em si não é um local em que as pessoas fazem muito barulho e tudo mais aí é top você acertou deixa eu deixar a pausa aqui então tem essa variável aí como eu estava falando para vocês tem essa variável se vai ser bom ou não tem algumas coisas aí que vão influenciar diretamente então é bom dar uma pesquisada direitinho é deixa eu botar bem aqui para a galera que está chegando o que é que eu indico a galera que você vinha só e vem sozinho é quarto compartilhado se vinha sozinho se vem casal casa compartilhada o casal sim consegue um quarto compartilhado quer dizer um quarto individual para o casal ou se vem a família se possível já tenta arrendar também alguma coisa fazer uma reserva aí do máximo de 15 dias para cima de 15 dias ou mais tá uma reserva aí de 15 dias ou mais de hostel para quando chegar conseguir fazer aí o arrendamento de um imóvel beleza e aqui deixa uma aqui tem alguns vídeos aqui do canal para quem não acompanhou ainda tem bastante vídeo aí um pouco mais atrás também e tal tudo mais e aí desde a saída do Brasil até aqui beleza e é isso morar em casa compartilhada é uma aventura e tanto é um desafio novo né mas aí estamos junto forte abraço de vocês e é nós e fui rapazinha até lá e aí